O salim de coleira é uma espécie ameaçada de extinção. Por ser originário de uma pequena região amazônica, restrita aos limites da cidade de Manaus, vem perdendo o habitat por conta da urbanização. Mas aqui no zoológico de Bauru ele encontrou refúgio. O zoo é destaque na reprodução dessa espécie em cativeiro. Chegou a ser citado em um livro que conta os desafios da preservação do salim de coleira. Nos últimos anos foram cinco nascimentos e a unidade se prepara para montar uma nova colônia. Mas não é tão simples fazer com que animais ameaçados de extinção se reproduzam em cativeiro. A reprodução só acontece quando o animal chega em alguns bons patamares. Ele tem que estar bem alojado, ele tem que ter um recinto de acordo. Ele tem que estar geneticamente apto, ele tem que estar em idade reprodutiva, saudável e bem nutrido. Aliado a isso ao programa de vermifugação, de controle sanitário, o próximo passo é preparar esses animais nutricionalmente para que ele tenha uma tranquilidade no cativeiro, uma condição para se reproduzir. Por isso o trabalho desenvolvido aqui é tão importante e não chegou ao fim com esses primeiros resultados. O próximo passo é continuar tendo indivíduos desse grupo e montar outros grupos de reprodução. A partir de outros animais que nós temos que não tem paretesco com esse grupo, a gente ir tirando machos e fêmeas e formando outros grupos. Para a gente ter uma variabilidade genética grande dentro do zoo, uma possibilidade de troca genética entre outros zoos também e para a gente ter essa viabilidade para uma possível reintrodução. Então sendo isso, o animal tendo para onde retornar, ele tendo disponibilidade de alimento, os zoos e tendo esse material genético desses animais saudáveis para poder levar de volta. O zoológico municipal também teve importantes conquistas com o guariba de mãos ruivas, considerado uma espécie vulnerável. O primeiro nascimento foi registrado em 2014, seguido de outros dois, um em 2015 e outro agora, no início deste ano. A exibição dos animais à população, ele já deixou há muito tempo de ser o nosso objetivo. E sim, ele se tornou uma consequência desses trabalhos que aqui são desenvolvidos, onde se busca fazer a reprodução dessas espécies para a conservação dessas espécies, se faz um trabalho muito grande de pesquisa em conjunto com outras instituições, outras universidades e também os trabalhos de educação ambiental. E dessa maneira, o público que aqui vem, ele aprende sobre esses animais e se torna também um defensor desses animais quando eles estão em vida livre. Além da importância ambiental, o programa de reprodução de primatas aqui do zoológico em Bauru é significativo pelo ineditismo. Nenhum outro zoo do país conseguiu reproduzir em cativeiro o salim de coleira e o guariba de mãos ruivas. Agora, a unidade se prepara para retomar um projeto iniciado em 1987, quando conseguiu o primeiro nascimento de mico leão dourado em recinto de exibição ao público no país. Pela terceira vez, um novo casal da espécie foi formado e a expectativa é de que a partir dele uma nova família se forme. De tempos em tempos nós temos que desfazer a nossa colônia para que não tenha muito sangue aparentado. Então agora, pela terceira vez, nós estamos iniciando com um casal novo, vamos fazer essa reprodução durante um tempo, até que o plano internacional diga que já existem novamente muitos indivíduos com esse parentesco. Então nós reiniciamos com um novo casal.